É só o clima esquentar que as pessoas saem às ruas. Caminhadas viram mais frequentes e os exercícios físicos passam a fazer parte da rotina. Entre as modalidades, o que não faltam são opções. E uma das opções que está disponível para todos os rolandenses em oito locais diferentes são as ATIs, Academias da Terceira Idade, como essa aqui. Aqui ao meu lado está o Márcio Ribeiro, ele que é educador físico e conversa com a gente. Márcio, existem algumas dúvidas em relação a como fazer os exercícios, né? Quais são as dicas gerais que vocês dão às pessoas que vêm para cá e tentam se exercitar aqui? Ok. Bom, de primeiro a gente pede para que as pessoas passem por uma consulta médica e após essa liberação médica venha procurar um profissional de educação física para que venha ser orientado nos aparelhos. A principal orientação que nós damos é a seguinte, nós temos dois aparelhos que podem ser feitos por tempo ou por contagem. Então, o que é o simulador de caminhada e o esqui. Você pode estar fazendo ele de acordo com a sua capacidade, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, como você está fazendo uma caminhada. Se você se sentir bem, fique tranquilo e pode continuar fazendo, desde que você comece de baixa intensidade e aos poucos você vai aumentando esse tempo no aparelho. Os outros, nós pedimos para que todos você tenha um critério de contagem, respeitando o número de 40 e 100. Então, o que é o 40? Aqueles aparelhos que você tem peso, a gente pede para você estar fazendo de no máximo 40 repetições. Ah, Márcio, então eu vou estar fazendo 40 repetições quando eu chegar na TI? Não. Você vai começar de acordo com a sua capacidade. Você pode estar começando com 5 repetições, começando com 10 repetições, com 8 repetições. Vai depender da sua capacidade. Então, lembrando que você não deve ultrapassar 40. Os aparelhos que você não tiver peso, respeite o número de 100 repetições máximas. Mais uma vez. Vou chegar e vou começar a fazer 100? Não. Comece com a repetição mais baixa. Comece com 10, vai para 15, vai para 20. Semanalmente, ou a cada 15 dias, você vai aumentando essa repetição. Mais uma vez. Siga a orientação de um profissional de educação física, para você poder tirar essas dúvidas, quanto ao aumento de repetições, quanto ao aumento da sua intensidade, em relação ao aparelho que você vai fazer. Bom, eu gostaria que você mostrasse na prática, como fazer o exercício em alguns aparelhos. Vamos escolher alguns aqui e você demonstra para a gente? Sim, eu vou estar mostrando o MULT, que você vai estar exercitando vários músculos do corpo. A gente vai estar falando, por exemplo, erros comuns que as pessoas costumam fazer nesses movimentos. Um deles é você vai estar trabalhando o membro inferior. A gente pede para você trabalhar aqui. Se você segurar com as duas mãos, você vai subir e descer. Subir e descer. Qual é o erro? A pessoa começa a fazer o movimento cruzando. Cruzando. Então, a gente pede para não fazer esse movimento cruzado. Se você quer fazer esse movimento para a sua articulação e tem que fazer um trabalho de circundução, Então, você faz apenas com um braço. Você pode fazer o trabalho com um braço. Respeitando o número de contagem. Fez 10 para a direita, faça 10 para a esquerda. Sempre contando. Braço de esquerdo. Depois você repete a mesma sessão com o braço direito. E evitando sempre esse movimento de cruzar. Porque quando você cruza, você está forçando a sua articulação. E aí, o benefício que você tem muscular, ele é danificado pela articulação. Qual que é o outro erro que você já comentou com a gente? Do outro lado, o outro aparelho. Qual o erro que as pessoas costumam fazer sempre? É sentar ao contrário. Apoiar os pés no peso do aparelho e ficar fazendo esse movimento. Até mesmo com um movimento que você não tem nenhum benefício. A gente fica até preocupado porque você pode estar lesionando principalmente a tua lombar. As pessoas acham que vão estar fazendo o abdominal e realmente não vão estar fazendo. Vão estar prejudicando a lombar. O movimento correto é assim. Você vem, segura as suas mãos na barra, senta-se. E aí você faz e executa o movimento trabalhando membros inferiores. Procurando deixar os pés apoiados no chão. Olhe para frente. E aí você lembra. Esse aparelho é um dos que tem peso. Então, o máximo de repetições é 40. E aí você vê de acordo com a sua capacidade. Exercita dentro da tua função. Qual o próximo? Outro movimento, outro aparelho que nós mostramos também, esse aqui é a remada. Onde a pessoa deve encostar todo o tronco nesse aparelho que parece um volante. Não é para segurar com as mãos, é para você apoiar o tronco. Aí você vem e segura com as mãos no apoio do aparelho. E você traz e movimentando apenas os seus braços. Somente membros. Olha lá. Não é para fazer como as pessoas acabam fazendo. Movimentando todo o tronco. Você não vai fazer esse movimento do tronco. Você vai apenas fazer o movimento de braço. Com o apoio. Aí você evita, mais uma vez, ter algum problema na tua lombar. Esse aparelho aqui é a cavalgada. Ele simula um andar de cavalo. Mas a gente não sai do lugar. O que a gente pede para as pessoas também quando vêm fazer esse movimento? Tomar cuidado com a questão do tempo. Muitos sentam nesse aparelho e ficam conversando e não ficam atentos com o tempo. Esse aparelho aqui não é orientado você fazer por tempo. É por contagem. Por quê? Você tem o teu peso livre. É o peso do teu corpo que você vai estar deslocando. Mais uma vez. Quando você não tem o peso, o máximo de repetições 100. Márcio, eu vou começar com 100? Não. Vai começar com o teu corpo. Suporta o que você consegue fazer para a tua saúde. Fazendo o movimento sem se machucar. Você pode estar usando esse movimento na parte de cima. Na parte de baixo e na parte de cima. Eles são iguais. O que depende é da tua postura. Pessoas mais altas ou pessoas mais baixas vão estar escolhendo a melhor pegada. E você vai estar movimentando braços e pernas. Apoiando bem os pés. E aí você vai saber qual é a tua contagem. Lembrando que esse não tem peso. No máximo de 100. Ele trabalha quais partes do corpo? Olha, ele vai estar deixando a tua coluna. Muitos pensam que vai estar trabalhando o abdômen. Mas ele não trabalha o teu abdômen. É porque você tem uma postura. E o abdômen aqui é utilizado para deixar o teu tronco ereto. Você fica com uma boa postura. E os músculos que você vai estar trabalhando são músculos inferiores e superiores. Braços e pernas. Para que eles se queiram ficar com a perna um pouco mais bonitinha. Ficar mais durinho os bumbuns. As mulheres podem usar a cavalgada que não tem nenhum problema. Outro movimento que nós pedimos para que as pessoas tomem cuidado ao fazer. É esse aqui. Onde você vai estar sentando para trabalhar. Especificamente os músculos da coxa. O que acontece? A pessoa começa a trabalhar totalmente a flexão do joelho. E toda a extensão do joelho. O músculo da coxa você vai trabalhar da mesma forma. Só que se você conseguir deixar ele semiflexionado. Para começar. E não fazer toda essa extensão também. Quando fizer o movimento. Você protege a articulação do joelho. E vai ter o mesmo benefício do teu músculo da coxa. Então você continua trabalhando o movimento sem ter total flexão e total extensão. Você não deixa ficar todo flexionado e não deixa ficar todo estendido. Aí você vai fazendo o movimento e vai perceber que teu músculo vai ser trabalhado. E não vai te agredir o movimento do teu joelho. Caso você sinta alguma dor de joelho. Pare de executar o movimento na hora. Porque senão você pode ter uma lesão. Márcio. Bom. Seguindo as orientações. Esses equipamentos trazem só benefícios para as pessoas que praticam esses exercícios. Sim. Somente benefícios. Se trata de aparelhos de baixa intensidade. Então são de fáceis movimentos que você está fazendo. Só que se você não procurar um atendimento de um profissional de educação física e ter uma orientação adequada. Esses aparelhos de benefícios vão se tornar em malefícios. E nós orientamos a população a saber que toda a TI tem uma placa indicando o horário que o profissional de educação física vai se encontrar. Para dar as suas orientações. Todos os dias nós estamos em uma TI. Distribuídas nas oito ATIs pelo município. Sendo atendida por cada unidade básica de saúde.